Henrique está fingindo pra todos que não está andando. Henrique? Fecha a porta! Tranca essa porta agora! Você estava fingindo? E tem gente que vai querer se aproveitar da situação. Por que é que não devem saber de uma notícia tão boa, hein? Ninguém deve saber. Ninguém deve saber. Muito menos Laura. Hoje, Desejo Proibido.